Olá, eu sou Cláudia Angélica e nessa edição do Com a Palavra Cidades, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a obra da trincheira que será construída na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro do Tirol. Quais os impactos dela para a população? O que podemos esperar de uma obra desse tamanho? Aqui no estúdio, eu converso com o professor da UFRN e especialista em trânsito, Rubens Ramos. Professor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Cláudia, tudo bom? Obrigado por estar aqui. Eu queria começar sabendo de você por que as cidades ainda optam por obras de um porte como esse para resolver problemas na fluidez do trânsito. Em algum momento, essas obras chegaram a realmente apresentar uma solução positiva para o problema? Bom, só dizer que a obra não vai ser construída, quer ser construída pela prefeitura, mas creio que não vai sair. Esse conceito vem lá de 1930 e no final do século XX, uma das percepções que aconteceu foi que esse tipo de obra, trincheiras, viadutos, coisas que têm um impacto muito grande, são muito ruins para a cidade. Então, se há uma coisa que se aprendeu no século XX, no século passado, no século XXI, é que esse tipo de obra não é positiva para a cidade, produz, às vezes, uma melhoria pontual, mas a consequência, tanto no entorno quanto no contexto geral da cidade, é negativa em geral. E o que tem acontecido no mundo é o inverso, está se destruindo, demolindo, desfazendo-se dessas obras. Em várias cidades do mundo aconteceu isso, em Seul. Mesmo no Brasil, o Rio de Janeiro, que tinha um viaduto enorme na perimetral, na cima da Praça Mauá, foi demolindo esse viaduto e descobriu que havia uma Praça Mauá de baixo e hoje é um ponto da cidade de turismo. Antes era um ponto de... Importantíssimo. Importantíssimo, antes era de prostituição, de violência, de drogas. Hoje virou um ponto econômico, de turismo, de passeio do Carioca e do visitante. Então, essas obras foram, no passado, algo que se imaginava moderno. O Baldo aqui, o viaduto do Baldo, foi algo similar. Nos anos 70, ter viaduto numa cidade significava ter uma cidade moderna, né? A pessoa mais antiga, desanimada, dos Jetsons, cheio de viadutos na cidade. Mas esse conceito é ultrapassado. Então, não é mais por aí que se atua nas cidades. Hoje, o foco é a superfície. Tem que preservar o chão para as pessoas poderem ali caminhar e tal, etc. Porque esse caminhar na cidade é o que dá prosperidade. Basta ver com Barcelona e outras cidades, isso é muito caminhável. Por que a gente ainda tem a imaginação de que, eliminando os sinais, esse trânsito vai fluir melhor? Pois é, esse é um conceito equivocado, né? Inclusive, nesse caso particular da trincheira do Alexandrino. E também queria se fazer na Nascimento de Castro. E também na Nevaldo Rocha. E também na Antônio Basílio. E também na Muitas Barros. Na verdade, a prefeitura pensa em fazer cinco trincheiras. Não uma só, todos os cruzamentos serem sem semáforo, não quer dizer que vai melhorar o trânsito. Inclusive, o estudo que foi feito para essa trincheira e para a Nascimento de Castro, mostra que o trânsito piora. Porque a dinâmica do trânsito em cada caso é um caso. Não necessariamente tirar um sinal melhora aquele cruzamento, pelos fluxos que existem ali. Então, nesse caso particular, tirar o sinal vai piorar. E o sinal, aqui entre nós, é o mais democrático, talvez, invenção de trânsito da história. Porque não importa a sua renda, não importa o seu carro, a sua idade, o sinal fechou, você tem que parar. Ele não é tão vilão assim, né? Ele é um símbolo de civilização. Ele organiza as forças contrárias para que cada um tenha a sua vez. Vai, eu vou, agora você, agora você. E você tirar o sinal e impor uma coisa como essa? É impor a primazia de quem está no trânsito, indo para muito longe, sobre quem está naquela região em torno que será afetada. Professor, a gente tem a construção aqui de alguns túneis, a gente já tem problemas em algumas trincheiras dessas espalhadas pela cidade. Já tivemos a condição dela ser construída e depois essa condição voltou atrás, a estaca zero, que foi o caso dali do início da Avenida Roberto Freire. E temos agora essa problemática que volta com toda a força, né? Eu queria convidar o senhor para a gente ver agora uma matéria que foi produzida aqui pela TV Assembleia sobre a possibilidade dessa construção, né? E o que é que acham as pessoas e os agentes envolvidos nessa possibilidade. Vamos dar uma olhada. Há quatro anos, Fábio tem uma banca de frutas e uma cigarreira no cruzamento das Avenidas Hermes da Fonseca com Alexandrino de Alencar. É daqui que ele tira o sustento da sua família. Mas nos últimos meses, a possível construção de uma trincheira no local tem preocupado ele e outros comerciantes. É um crime. Por quê? Porque tantas árvores centenárias aqui querem derrubar, entendeu? Comerciantes, se começar a obra, tem muitos comerciantes que vão embora, que disseram que não vão pagar aluguel sem estar com lucro, entendeu? Sem cliente. Moradores aqui que moram de aluguel, alguns que são clientes aqui da minha loja, dizem que se começar a obra também vão embora, porque não vão ficar de meio de obra. A trincheira trata-se de um desnível que deve ser construído no cruzamento entre as vias. Segundo o projeto, os veículos vindos da Avenida Alexandrino de Alencar passariam por baixo da Avenida Hermes da Fonseca, fazendo a retirada do semáforo no local. Segundo a Prefeitura do Natal, nesse trecho do cruzamento da Hermes da Fonseca com Alexandrino de Alencar, passam diariamente 65 mil pessoas. Em 10 anos, esse número deve aumentar, chegando a 95 mil pessoas por dia. Por esse motivo, a obra da trincheira seria necessária para melhorar o fluxo de veículos no local. A STTU informou em nota que a obra está judicializada e, por esse motivo, não foi iniciada ainda. Mas até que a obra saia do papel, muitos questionamentos rondam os moradores e comerciantes do local. Preocupação também para quem trafega de bicicleta no local. A Associação de Ciclistas do Rio Grande do Norte, que já acompanha o andamento de outras obras na cidade, acredita que a trincheira vai prejudicar a mobilidade para pedestres e para o transporte público também. A gente vem discutindo mobilidade urbana em Natal há mais de 15 anos. A Associação de Ciclistas sempre tem um diálogo constante, inclusive com a Prefeitura de Natal, propondo, apresentando soluções viáveis e técnicas para que a gente possa ter a mobilidade ativa, a mobilidade urbana de uma forma geral respeitada. Essa obra, a qual a gente vem participando da discussão dela, através de duas audiências públicas, uma na Câmara Municipal e outra na Justiça Federal, nós demonstramos com a parte técnica da CIRN que ela é totalmente inviável, é um custo muito alto para acontecer mais um conflito com os ciclistas, que vai acontecer nesse ponto aqui. A obra está orçada em 25 milhões de reais com recursos federais e municipais. Depois de iniciada, deve durar cerca de 10 meses. A obra não começou ainda, mas já preocupa os moradores desse prédio. Com mais de 480 condôminos, o síndico da unidade reforça que, mesmo afetando diretamente a rotina do local, faltou esclarecimento por parte do poder público em relação à trincheira. Nós soubemos da intenção de construção dessa trincheira pouco depois do Carnaval de 1922. Na ocasião, juntamos todos os interessados que moram aqui nessa região do cruzamento, os síndicos dos diversos condomínios, pessoal que tem comércio aqui na região. Fizemos várias reuniões e, com uma conversa política, a gente conseguiu sentar com o prefeito lá no auditório da STTU, acho que mais ou menos em abril de 1922. Na ocasião, o prefeito prometeu que ia nos dar mais informações, mas até hoje não recebemos nada. E aí, professor, vários problemas, alguns pontuais em que envolvem a construção de uma obra como essa, que são temporários, e alguns futuros problemas que realmente se instalam e não saem mais do local. De acordo com essas informações, com o depoimento dessas pessoas, qual, no seu ponto de vista, o pior legado de uma obra como essa? A perda econômica e, em consequência, social no entorno. Ali tem cerca de 500 milhões de reais em patrimônio privado, investimento privado de pessoas em seus imóveis, em suas residências, escritórios, negócio, hotel, enfim. Vai ter mais do que aquele prédio que estava há anos para ser concluído, está sendo concluído agora. Então, tem mais de 500 milhões de reais em patrimônio ali. Esse valor vai perder valor de imediato. Esse tipo de obra produz perda imobiliária em seguida. Quer dizer, eu vou causar uma perda aí, se cair 10%, são 50 milhões de reais. Então, a perda econômica é certa, a perda social também. O ambiente deixa de ser um ambiente favorável às pessoas. É só ver o Aranho das Dunas, ninguém caminha mais por lá. Quer dizer, você não consegue caminhar, não é uma coisa que você vai lá e, ah, vou caminhar no Aranho das Dunas. Ninguém vai, ninguém vai. Então, da mesma forma, vai se tirar as pessoas daquela região, da superfície daquele lugar. Ali, a porta do Parque das Dunas, pessoas correm na Alexandrino todos os dias, de manhã e de tarde. Vai ficar aquela trincheira, como fosse na Lima e Silva, na Romualdo, chegando na boca ali daquela área de corrida. Vai ser um desastre, assim, do ponto de vista, se fosse feito, seria um desastre. Então, tudo certo com a preocupação do dano econômico e do ambiente, do entorno, que é, em vez de estimular investimentos, vai prejudicar e vai trazer prejuízos ao que existe. Professor, o senhor está bem por dentro dessa questão. A concepção dessa trincheira, ela foi realmente feita, proposta, antes mesmo de um estudo de viabilidade sobre a necessidade dela? Aí temos o problema, que não houve nenhum estudo prévio, buscou-se um dinheiro para uma obra sem saber se precisava ou não. Depois, quando faz o estudo, descobre que não precisa. Na verdade, o estudo técnico, e por isso que a ação na Justiça, que foi feita na Justiça Federal, parou a obra, porque os estudos técnicos feitos para a obra, pós recursos aprovados, mostram que a obra não é necessária. E que o ganho, se houver, é mínimo. Mas, às vezes, tem prejuízos no tráfego em algumas situações. Então, na soma de tudo, você tem prejuízo econômico, prejuízo social, prejuízo ambiental. Aquelas árvores todas que estão ali na Salvador do Filho, na frente do Tirol Way, árvores antigas. Eu cheguei aqui em Natal, em 92, já estavam lá aquelas árvores, já eram antigas. Então, não sei se tem 100 anos, mas certamente tem mais de 50 anos. Árvores enormes vão ser cortadas, porque não cabe, tem que cortar aquilo aí para poder fazer a obra. Então, corte de árvores, redução de área agradável para as pessoas na superfície. Enfim, nada. Aí, aparentemente, o fluxo iria melhorar. Só que não vai. Por isso que eu queria comentar para você, tecnicamente, eliminar um sinal não significa que o trânsito vá fluir mais rápido ali, que é um trânsito normalmente problemático, em horários de pico. Você tem a porta do maior hospital da cidade ali, o maior hospital do Rio Grande do Norte, inclusive. Tem o maior shopping da cidade também. Aquele trânsito, que já é complicado, não melhoraria com a eliminação daquele sinal? Ou ele vai se engarrafar em outro ponto? Não, ele já congestiona na sala de tarde, né? De tarde o sinal está verde e as pessoas não avançam, porque já está congestionado. Quem trafega ali de tarde sabe disso. Você vem na Hermes, o sinal está verde e tem que parar, porque na frente não tem como você avançar. Então, você para para não fechar o cruzamento. Então, já é congestionado o trânsito, não por causa do cruzamento, por causa da salgada do filho. Mas por que a salgada do filho? Porque as pessoas acabaram preferindo a salgada do filho pela falta de opções de fluxo em outras vias. Ou até talvez pelas obras da área das dunas, que atrapalharam aquela região toda em termos de fluidez. Então, virou preferência. A salgada do filho está hoje congestionada, é uma verdade. Por uma parte do tempo, do dia, a questão é se isso justifica ou não fazer certas obras. Então, o trânsito também em cidade é o seguinte. Tem duas coisas que acontecem em qualquer cidade do mundo na hora do pico. É ônibus lotado e ruas congestionadas. Isso é no mundo todo. Qualquer lugar que você vá, menos numa cidade do interior, uma cidade que não tenha prosperidade. Mas onde há uma riqueza, onde há uma vida em conjunto, em intensidade, esse é um padrão do mundo. Natal, comparado a Fortaleza, o Recife, o Salvador, o nosso trânsito aqui é brincadeira, é um playground. As pessoas elogiam ainda. É, com certeza. Qualquer turista que vem aqui adora o Natal, que consegue andar. Vai ao Recife, você vai de um lado para o outro, não consegue se movimentar. Então, na verdade, em Natal somos mal acostumados, no bom sentido, com um padrão muito mais folgado. Uma cidade pequena ainda seria. É, mas antes era muito mais fácil ainda andar em Natal. Então, hoje, qualquer retençãozinha, a pessoa fica, ah, estou incongestionado. Mas, na verdade, você não fica parado no trânsito, via de regra de Natal, como acontece em Fortaleza, Recife, São Paulo. Brasília, que não tem sinal. O eixão das asas ficam congestionados. Não tem sinal de trânsito em Brasília, mas tudo fica congestionado. Então, não é por aí. Esse caminho não leva a soluções no trânsito. Então, temos que buscar outras soluções. Vamos pensar nessas soluções, né? Analisando-se do ponto de vista que essa obra não seja realmente realizada aqui em Natal. O que fazer para que o trânsito naquele local melhore? Olha, tem várias alternativas. A gente, sem querer ser dono da verdade, mas é preciso explorar alternativas. Tornar uma única, salgado, filho e prudente pode ser uma alternativa. Usar melhor a Romualdo, que hoje... A trincheira que foi feita a Romualdo, no final da Romualdo, próxima à Avenida das Dunas, é subutilizada. Praticamente, são duas faixas de trânsito e uma só resolveria. Então, o que está acontecendo? Você está vendo pouco uso dela. Por que fez um viaduto na frente da Avenida das Dunas, ali daquele... Um tobogã ali, um negócio que... Congestiona também. Totalmente congestionado, que virou um S, né? Junta o fluxo da Prudente com o da Romualdo e sai um S debaixo do viaduto. Um erro de engenharia absurdo. Então, assim, tem coisas que têm que ser refeitas. Esse viaduto na Avenida das Dunas é um erro e tem que ser modificado. Ele cria um gargalo para quem vem da Prudente ou da Romualdo. E as soluções de uma única. Agora, por exemplo, nosso grande problema hoje, na verdade, não é a saída, mas é a entrada. Porque ir para casa, eu tenho tempo. Mas chegar na escola, chegar no trabalho, não. Então, hoje, quem vem de Natal pela BR, em Socado do Filho, é aquele congestionamento enorme por uma razão. No Natal, digamos assim, tem uma tendência à esquerda, digamos, para quem entra, sem usar a política. Mas você vem da Socado do Filho entrando, você não vai para Morro Branco. Não tem o que fazer em Morro Branco. Então, é virar à esquerda. Só tem uma entrada à esquerda... Todo mundo vai para ela. Que é aquela. A próxima vai ser só na Alberto Maranhão, lá no Tirol, lá embaixo. Bom, o estúdio de tráfego tem uma coisa muito interessante. Ele mostrou que o fluxo entrando é maior do que o saindo de manhã cedo. O que é mais ou menos óbvio que a gente sabe disso. Mas tem uma sobra de um terço do tempo que poderia ter uma entrada à esquerda em todos os sinais. Então, no sinal da... Podia botar o sinal da Miguel Castro, o sinal da Nascimento de Castro, na Nevaldo Rocha, na Alexandrino. Podia ter o sinal de três tempos de manhã para virar à esquerda. E aí você vai diluindo isso. E haveria uma diluição dessa entrada e acabaria esse trânsito que fica até lá no viaduto de Ponta Negra congestionado alguns dias. Porque as pessoas iriam optar por entrar à esquerda em lugares mais próximos do seu destino. Então, a solução simples de semáforo, mas a prefeitura agarrada com a obra, descarta. Então, soluções existem. Existem alternativas, claro. Com certeza. Com certeza. Há muito tempo que... São Paulo hoje tem várias avenidas como uma única. Recife transformou em boa viagem mão única e melhorou e resolveu o trânsito de lá. A prefeitura tem tentado optar por alguns binários, assim, né? Pois é, mas aonde não precisa. Ainda não é o suficiente? Não entenda. Muitas vezes, por exemplo, agora o binário na São José com a Jaguarari. Mas qual é o tráfego ali? Você tem que fazer o binário onde tem demanda. Onde tem realmente uma situação de trânsito sufocado, que o binário ajuda a fluir. Então, está se fazendo binários onde não precisa. E deixa de se fazer onde precisa. Onde o trânsito já flui normalmente. Não tem problema. Não há por que fazer na Jaguarari. Não há por que fazer na São José. O trânsito flui. Não tem um trânsito congestionado. Quem vai sair da Prudente para ir lá para São José para poder trafegar? Não vai. Então, na verdade, talvez com receio de mexer em lugares. Mas justamente a intervenção técnica tem que ser aonde precisa. Então, fez-se binários aonde não precisava. O que foi feito na Lagoa Nova foi, na verdade, na época, na Miguel Castro e na Muitas Barros, o desvio para a obra da Copa. E nem fizeram o completo. Fizeram até um pedaço. Só que deu tanto certo que ficou. Mas até hoje, por exemplo, a pintura do asfalto está errada. Tem lugar que tem a pintura, como se fosse duas vias, vai e vem. Confunde. Confunde o motorista. E não se tirou proveito disso aí. Você não tem três faixas marcadas no chão para poder ter um fluxo mais organizado. Então, há soluções e é preciso debater, botar na mesa e botar os prós e contras. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que acontece? E não sair com obras com o mestre que tem consequências negativas certas. As que foram ditas no vídeo aí. Ela é uma obra de grande porte. Se a gente fizesse uma analogia aqui com a saúde, seria uma cirurgia de grande porte. Peito aberto. Peito aberto ali em que o paciente corre muito risco. Existe algum ponto em Natal que justifique uma cirurgia como essa? Em Natal... É porque hoje a gente tem várias alternativas como rotatórias e outras coisas que resolvem muita coisa. Então, eu até acho que Natal deveria destruir algumas dessas obras. O Rio de Janeiro do Baldo, por exemplo, o sinal de trânsito ali resolve o problema dele e ele criou uma ambiência degradante no entorno. Eu até acho que... Começo e no final, principalmente, né? A Natal era Cidade Alta e Alecrim. Isso era Natal. O Rio de Janeiro do Baldo entrou no meio. Não por coincidência, Cidade Alta começou no declínio. E naquela região do Baldo, acabou-se, né? Virou negócio de sem teto e tal, etc. Então, acabou. Até um posto de gasolina que tinha ali de uma cooperativa, o posto faliu. Enfim, então, esse viaduto acaba esse ambiente. Então, eu diria que talvez hoje o caminho seria desfazer... Ah, sim, tem na integração com o Brasileiro de Moraes. Lá na Brasileiro... No início da... No começo da Almargurei. No começo. Isso. Ali tem um lugar favorável que a topografia favorece. Você pode fazer a trecheira mais pra dentro da região do Parque da Cidade. Então, menos impacto urbano. E ali é um problema que todo dia também. O pessoal que vem do satélite, do Planalto, pela Almargurei, sofre. É todo dia. Dia sim, dia não, né? Aquela fila de carros enorme. Ali seria talvez o lugar. E o que vai ser feito é... Cidade Nova. Cidade Nova. Ali tem o trem, que hoje é um jambado, uma eninhada, desce, faz um S. É um negócio horrível. E tem também uma duna e favorece também se fazer um viaduto ali e vai ser feito um viaduto. Estão chamando de pontilhão. É um nomezinho. Bota alguns nomes que... Pontilhão. Não, é um viaduto. É um viaduto. E é o correto. Túnel e trincheira também não combinam muito, né? É, não, diga assim, para diminuir o nome da obra, é um pontilhão, pontizinha. Não, é um viaduto. Mas é um viaduto no lugar certo. Tem um trem por baixo. Eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que esses dois lugares seriam os lugares. Em outros, deveria demolir. Bem rapidinho para a gente terminar aqui. Sua aposta é que realmente essa obra não avança. Eu acho que nesse momento há um certo consenso na sociedade de que esse tipo de obra é negativo. Não é uma questão de ser meia dúzia, tal, de comerciantes. Não é isso, né? Essa obra, ela soma negativamente para a economia do Natal. E observe que o Natal está em declínio econômico. Nós precisamos fazer coisas que melhorem a economia, não que piorem. Então, esse tipo de obra não é, não ajuda o Natal a recuperar-se da crise que ela está vivendo. Ela piora. Ok. Então, professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. É um prazer. Então, é isso. Com a palavra, cidades, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta em outubro com novos temas para você. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto